Paz do Senhor a todos, tudo bem? Nem vou falar mais que eu sou o Léo da Lá, o Lá do Léo porque você já sabe. Vocês já são de casa, né? É isso aí. Pergunta da última semana. Quero acabar com o meu casamento porque eu não amo mais o meu cônjuge. Tenho base bíblica pra isso? É, base bíblica não, né? Na verdade a Bíblia, a única coisa que ela nos ampara, né? É que em casos de adultério, até tem um amparo por parte dela. Porém, o nosso Deus sempre nos incentiva, sempre nos conduz ao perdão. Porque nós cremos no resgate, nós cremos que Deus é aquele que pode tirar toda a mágoa, limpar todo o vestígio de frustração e ele traz de volta aquele amor, aquele sorriso gostoso. Deus é capaz de restaurar o amor de um casamento. O que muitas das vezes acontece são as frustrações que se acumulam com o tempo. E isso faz com que a gente venha desistindo do casamento. Isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Não, não. A gente percebe, em todos os casos que a gente tem a oportunidade de aconselhar, de falar, a gente percebe que todos esses problemas que foram acumulados ao longo do tempo, não tô falando de uma semana ou duas, de meses e às vezes anos, eles não foram solucionados no momento que deveriam. Isso foi se acumulando, foi colocando pra debaixo do tapete, porque não quis causar um mal-estar, porque não queria entristecer o outro. E isso, naquele momento que deveria ter sido corrigido, não foi. E isso causou dentro da mulher um sentimento tão desagradável, de acúmulo, de lixo, que infelizmente chegou ao ponto de falar, não quero mais. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu perdi o amor. Na verdade, o amor, ele não foi perdido. A paixão, que era aqueles primeiros dias, semanas, talvez, ok. Porque a gente sabe que isso acontece com o decorrer dos anos. Mas o amor, não. O problema é que faltaram pequenas coisas para serem resolvidas, que não foram solucionadas, e esse acúmulo é que fez a pessoa ter o entendimento de que ela não amava mais. A nossa indicação, o que que era? O que que foi, inclusive? Que fosse colocado tudo às claras. O que fez com que chegasse a esse ponto de desgaste no sentimento de cada um deles? E o mais interessante é que para o marido estava tudo certo. A mulher, ela não sinalizava isso. Então, para ele está tudo bem, meu casamento está uma benção, está tudo tranquilo. Mas para ela, não. Então, falhou-se duas vezes aí o nosso ver. Primeiro, que não foi dito na hora certa o que precisava ser corrigido. E na segunda vez é que não foi dado o respaldo ou o retorno ou o feedback daquilo que estava comprometendo o amor no casamento e fez com que ela tomasse essa decisão aí de querer se separar. E nós não estamos falando só da mulher não, tá? Tem homens também que pedem o divórcio em função de achar que o amor pela sua esposa acabou. Na verdade, o que existe hoje em dia é uma alta expectativa da parte de um ou de outro. Quando o outro não consegue atingir, vamos dizer assim, esse termômetro de qualidade que o outro acha que precisa, as frustrações começam a tomar o lugar daquilo que é amor. As frustrações tomam o lugar da compreensão, tomam o lugar da paciência e começa-se a ter um acúmulo de coisas porque a sua necessidade não foi atendida. Às vezes, nós mulheres, nós idealizamos, às vezes, na nossa parte, no nosso período de solteira, um homem delicado, que vai abrir a porta sempre, que vai dizer eu te amo todo momento. E às vezes, cria uma grande expectativa. E quando a gente entra pro casamento e essas expectativas, elas começam a minar e a gente começa a ver que não é bem o que a gente idealizou, nós temos a tendência de começar a ficar guardando pra nós aquelas decepções em relação ao outro e a gente deixa pra explodir no momento que não precisa explodir ao invés de ir tratando devagarzinho, passo a passo. Talvez você não deixou de amar. Talvez o que você está é magoada ou magoado ou você substituiu o amor que você tinha pelos sentimentos de tristeza, de decepção e aí você começa a recuar e você não consegue entender que vocês precisam urgentemente abrir o coração um pro outro. Precisamos entender que não existe o homem ideal e nem a mulher ideal. Desculpa, isso não existe. Isso é conto de fadas. O final feliz, ele acontece. Até a vinda do nosso Senhor Jesus ou que a morte o separe. Mas nesse meio tempo, não existe o príncipe todos os dias ao amanhecer, ao anoitecer. Isso não existe, queridos. Infelizmente, a realidade do casamento não é essa. E os princípios para um casamento feliz e saudável vão muito além disso. Começa na parte espiritual. Quando você traz Cristo para a tua relação, quando você vê a poderosa mão de Deus agindo ali, você testemunha milagres e isso vai muito além de todos os dias servir café na cama. Isso é legal, faz parte, é necessário, mas não é isso que define um bom casamento. Não é isso que vai fazer com que você viva um mar de roda. Até porque, eu não sei se é a opinião de todos, mas acaba sendo chato. Por mais legal que seja, atitudes positivas, mas chega uma hora que me incomoda, é muito mela-mela. Então, é necessário que existam esses pontos diferentes dentro do casamento. É necessário que isso exista. Mas o que não pode acontecer é que os problemas sejam jogados para debaixo do tapete, como a gente falou. E isso não pode ser feito. Se forem problemas que venham comprometer a união que vocês têm, o sentimento que vocês têm, que seja dito na hora. Porque se isso for levado adiante, vai chegar uma hora que vai ter uma explosão dentro do casamento. Então, antes que essa explosão aconteça, converse com Deus primeiro. Prepare-se com Deus. Prepare o melhor momento para vocês terem uma conversa. Ah, mas a gente não se ouve, a gente não precisa conversar. Então, peça ajuda. Com certeza você deve conhecer alguém de sabedoria, um pastor, uma amiga que seja sábia, cuidado com quem também você vai pedir conselhos. Casada, de preferência. Casada. Homem e mulheres casadas com mulheres casadas. Então, assim, peça ajuda. Muitas das vezes, uma das coisas que a gente percebe que acaba destruindo o casamento é quando a admiração pelo outro desaparece. Parece que não, mas você admirar o outro, as qualidades do outro faz toda a diferença no teu relacionamento. Não espere teu casamento chegar ao extremo. Não esconda nada. Não empurre para amanhã. Comece hoje mesmo a conversar com Deus. Ele vai preparar o melhor momento, a melhor forma. Tentem conversar. Chame Jesus e converse. Mas não deixe o inimigo colocar na tua mente que o teu casamento não merece o teu investimento. não espere pelo desânimo na sua relação. A Bíblia nos ensina que a mulher sabe é aquela que edifica o lar. Então, assim como a Lau disse, peça orientação ao Espírito Santo e ele vai preparar o momento exato para que você coloque todos os sentimentos, assim como o homem também, as necessidades daquilo que precisa ser suprido dentro do relacionamento, porque a gente entende que quando começa a esfriar a relação, coisas deixam de ser feitas e a insatisfação acaba sendo de ambos. Então, que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de bênção na tua vida. Ore a Deus, busca a presença dEle. A gente tem certeza que aquilo que o Senhor começou, Ele vai terminar. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.